Se não, nunca mais temos aqui. Portanto, essa é mais uma maratonazita, isto até às duas da tarde e depois não se esquecem que temos a sessão de discussão aberta, sem programa, com alguns dos tópicos mais polémicos que aqui se levantaram, portanto isso é o que a partir das três previstas, não é? Estou falando de ver depois como é que a coisa encaixa. Portanto, eu agora a palavra, não chega o professor de canata, tem essa função, não é? Dar aqui a palavra ao professor Semina, que é, para vocês conhecem, e eu queria falar sobre as literarias na prática da arquitetura. Ok, obrigado. Bom, é para o convite, o professor aqui presente, de certo modo, eu diria um pouco fora do contexto, não é? Porque o título deste seminário, não é? Métodos formais de arquitetura, o contexto da arquitetura poderia levar ao engano, poderíamos pensar que estavam a falar de métodos formais de arquitetura, não é? E não, no fundo, de um outro universo que usa as mesmas palavras, não é? E que, portanto, eram facilmente equívocos, enfim. A escala E9, portanto, aquilo que eu vou falar é de uma escala, no Museu de Serralos, portanto, é 9, digamos, é o nome, a dimensão que essa escala teve durante a obra, e que provavelmente deixou que a ter, portanto, hoje em dia, é apenas um registro histórico. Mas, no fundo, é um bocado isso, é um bocado voltar atrás em relação ao objeto final, que pode ser visto em ser 9, que é pessoa consumida enquanto arquitetura, e, portanto, tentar traçar esse percurso que esse objeto arquitetónico sofreu, na vez da sua processão, género-se, evolução, desenho-se, etc. Bom, já sabemos que estas coisas sejam aqui um bocado dispersivas, mas... Enfim, não se trata, não se trata, não se trata de falar, ou até dizer, de uma maneira global, não se trata sequer de falar no Museu de Serralos de uma maneira global, tanto, apenas, de focar neste objeto e tentar, falando algumas das palavras que estão aqui, enfim, que foram usadas ontem, inclusive, com vários sentidos, não é? O problema do método, não é? O trabalho do Teto Siza, eu diria que, e não estamos a falar, não o Teto qualquer, estamos a falar de alguém, precisamente no Porto, no Municipal do Porto, serviu de base, não é? Cujo trabalho serviu de fundamento para criar uma espécie de método, precisamente, não é? Durante vários anos, o trabalho do Teto Siza era dado como um exemplo, não é? Desde o princípio do curso, e havia esta intenção, digamos, de criar discípulos, não é? Quase como uma escola, não é? Era discípula de um arquiteto, e... Era um arquiteto absolutamente extraordinário, e que levou alguns anos, não é? A sua fragilidade acabou por... Existir, apesar de, quer dizer, continuar a seguir, continuar a fazer trabalho. Muitas vezes é interessante que essas várias jornadas, várias gerações, arquitetos que foram formados, com essa referência, não é? Muito forte e muito claro, acabaram por se transformar numa espécie de ortodoxos E que acabavam... Do trabalho do Teto Siza, naquela altura, não é? Tornaram-se ortodoxos daquilo que conheceram em primeira mão, não é? O Gonçalo Ouro era o Seito... E se, tendo o trabalho do Teto Siza evoluído por outros campos, por outras formas, por outras... Esses arquitetos começaram, ou seja, chegavam a negar o trabalho... Ah, eu preciso agora, são algumas empresas que fazem aquilo, não tem, fazem a cabeça e tal, já não é o que era, não é? Portanto, ou seja, vamos falar de um arquiteto, que precisa, não é? Que está numa espécie de constante evolução, e em relação ao qual, de facto, não é muito apropagado falar de um método, não é? Porque, eu diria que em absoluto, se há algum método, é um método de criar a surpresa constante, não é? No limite, não é? O que eu gostaria é de se surpreender a si próprio, não é? Na parte de cada situação. Portanto, eu acho que a palavra estratégia, não é? Neste contexto, um pouco circunstancial, um pouco razoístico, de ir resolvendo vários problemas, e de tentar, o mais possível, evitar de ter uma, não só ter um método, como dizer, se quer uma teoria. Eu acho que se há algum cuidado, que a Cisa tem, é de não obter uma teoria. Porque isso, digamos, traduzir uma arquitetura por palavras, e ter uma, fazer isso de uma maneira, de cristalizar isso, não é? Em sete conceitos, no fundo, iria cristalizar a própria arquitetura, não é? Portanto, se a arquitetura é uma linguagem, trata-se, precisamente, de evitar a colagem de palavras e de conceitos, de uma palavra, à arquitetura. E, portanto, mantê-la sempre, digamos, mantê-la uma distância. Eu acredito que isso é difícil, porque um arquiteto tem sempre que ter um escuro, um escuro de palavras, não é? Agora, é complicado começar a misturar as palavras para a arquitetura, não é? Querer que as palavras descrevam a arquitetura de uma maneira, o objetivo, eu acho, por exemplo, a relação à música, isso é muito claro. Quer dizer, se o compositor falar da sua música, temos a clara noção de que ele vai estar sempre a falar de outra coisa, que não da música, porque a música está sempre, será sempre exterior a qualquer discurso, mas vale, não é? Está para o lado. No fundo, a arquitetura não é muito diferente disso, ou seja, a arquitetura, o arquiteto tem que falar o que faz, não é? Mas é bom ter noção de que aquilo de que fala nunca é aquilo que faz. Portanto, estes discursos, no fundo, são sempre paralelos. O ideal é que esse discurso seja verusinho, não é? Mas que não se substitua a própria arquitetura, portanto, linguagem. A questão da forma, não é? A questão da forma, o formal, o informal, é evidente que a arquitetura não existe engenharia. Não é mesmo concebível, não é? Quer dizer, no final do momento que o homem fez a geometria, a arquitetura só pode existir dentro da geometria. Portanto, todos os esforços que hoje em dia existem, não é? Claramente, para fugir de um artigo de geometrias, no fundo, são sempre no sentido de criar geometrias, mais complexas, portanto, retirar a arquitetura de formas que se possam, podem ser metidas como astras, desaustas, a ultrapassar, não é? Mas, de facto, é muito difícil que isso possa acontecer fora da geometria. O que acontece é que o esforço de complexificar a geometria, e assim também a forma, não é? O que acontece, ajuda-se? É um facto. João tem um vocabulário formal criado para estratizar e simplificar o mundo natural na busca de uma ordem pura na relação às outras coisas. A arquitetura confia na geometria como o principal meio para comunicar uma concepção. Sofreu uma reação de examinação radical nos últimos 60 anos, as tentativas de desalojar a geometria como principal linguagem da arquitetura mantêm-se sobretudo experimentais e com pouco sucesso. O Russell Fartmeier é um crítico americano. Enfim, parece-me que estava aqui incentivado alguns conceitos pertinentes. Bom, isto não tem grande... Além de estar extorsivo, mas, portanto, isto é um excecto, uma planta de cerrado, entra-se por aqui, tem aqui o hall de entrada, tem aqui um espaço central. Tem aqui um espaço central, a partir do qual existe este eixo, e também este eixo, são dois eixos que se cruzam. Portanto, a escada, que estamos a falar, passa-se aqui, não é? Portanto, relaciona este pedido com o piso de baixo. Portanto, a gente sempre, sem entrar, digamos, no contexto do museu e das coisas psicológicas, das coisas, portanto, sem estrazar muito, existe, a partir deste ponto central, existe, portanto, estes dois eixos que vão, digamos, conduzcer ao fachado, não é? Vão passar para o exterior, portanto, há uma relação visual com o exterior, em cada um destes pontos. No caso desta escada, essa relação não é de nível, não é? Portanto, eu uso aqui um outro eixo vertical, portanto, porque há esse chamamento, não é? Para baixo, ao contrário dos outros que são de nível. Isto é uma outra questão, eu acho que, falando de geometria, que, não sei se conseguia ver, mas há uma malha, portanto, neste desenho tem um layer de uma malha. Esta malha é, ao mesmo tempo, estrutural, espacial, e tem, é também depois, estamos a falar de quadrados de 1,25m por 1,25m, que depois vai também construir uma estereotonia dos pavimentos, e depois ainda sobe, mas espera aí, portanto, quando chega um lonzinho, sobe. Portanto, há esta coincidência de geometrias espacial, estrutural, estereotómica. Este alvão, que está no lado oposto, na outra escada, portanto, na continuação deste seixo, portanto, que abre para o jardim, portanto, de costas, tendo esta espécie de luz, não é? Que vem de baixo, e que chama, não é? Isto, quer dizer, isto é qualquer coisa que só, digamos, não é transmitível por fotografias, não é? Que é esta sensação de, à medida que se vai descer, não é? A medida que se é, aliás, no Museu de Serralos, eu acho, enfim, de uma maneira, como sabem, há a Casa de Serralos, que é uma casa que foi chamada de Museu, e depois há um Museu de Serralos, que, de certo modo, tem um bocado a ambição, de, sendo um museu, ser também uma casa, não é? Ou seja, a Casa de Museu é uma casa. E, portanto, é que não é, tipo, quer dizer, casa, é um palácio, não é? Vamos falar de uma casa um pouco especial, digamos. E, portanto, isto também, de certo modo, não deixa de ter este caráter um pouco apalaçado, não é? Mas, enfim, como casa, mas não deixa de ter esta ambição de ser um espaço com algum conforto e com alguma... como uma casa, não é? Tudo existe, por exemplo, em relação às questões das sinaléticas. Eu diria que qualquer arquitetura, particularmente, precisa de uma sinalética, isso é alguma coisa que não funciona, não é? Comedial, uma casa, não há sinaléticas, não é? Porque se um espaço que uma pessoa vai conhecendo, não é? A primeira vez que vai lá, não conhece bem, tem que contar onde eu comparto o quarto bem, por exemplo. Mas, a seguir, já sabe, já conhece, e, portanto, não é preciso ter uma seta a dizer, de fato, não é? No fundo, eu diria que este museu funcionaria... seria mais rico se não precisasse sinalizar, se não a tivesse. Portanto, há sempre este... o cliente, no fim, não é? Que quer sempre a sinalética, não é? Mas, a maneira, quer dizer, a maneira como ele se organiza, tentando, com um problema naturalmente complexo, que ele seja o mais simples possível e o mais apreensível à primeira, não é? Não é? A razão foi à primeira, claramente à segunda, e, portanto, transformar-se num espaço apropriável e, com esse carácter um pouco doméstico, não é? Se eu diria, ou é, uma ambição que o projeto deveria. Portanto, isto são os quilos da escada ou as várias situações que ela tenta resolver. Portanto, para um lado, é uma escada que está partida em duas partes, não é? Portanto, há um que está, digamos, entranhado na própria... na própria massa, não é? No edifício, depois há uma outra parte, não é? Com uma ponte, portanto, há um gato, a pessoa que passa por cima de um pequeno fosso, por assim dizer, e acede a uma outra parte da escada que tem um patamar e que depois se desce. Portanto, há aqui um certo dramatismo, não é? Nesta, nestas várias transições, não é? De vários espaços com várias sensações que se vão ter na relação com o próprio objeto de escada e com os vários espaços que se vão, enfim, enfim, o que vai acontecendo à volta também, não é? Faz parte desta sucessão de emoções físicas, diria. Portanto, há a questão da escada que, neste momento, naquele momento tem uns estas... Estas espécies de pedra que se levam e depois ganham esta leveza da guarda. Umas portas cujo sentido tem a ver com a própria organização do edifício, porque pode permitir isolar duas partes do edifício, no fundo, a parte do auditório, no fim do auditório, sobretudo o auditório em relação à parte do museu, no sentido de, por exemplo, o museu estar fechado e o auditório tem uma alternativa para poder funcionar, não é? Porque é esta organização. Então, são umas portas que, basicamente, estão quase sempre abertas, mas que estão lá, não é? Discretamente. No fundo, são-se apenas duas folhas brancas, quase imateriais, digamos, no seu peso. Estas caras fazem outras coisas, nomeadamente, por baixo, há um acesso aos quadros de banho, que é um pouco especial, digamos, não é? É um pretexto, no fundo, para criar uma situação um pouco especial. No fundo, como eu digo, é feito em uma convulsão de situações especiais, mas esta é mais uma delas, no fundo. Há aqui uma espécie de pequeno enredo, que é um pretexto para criar uma pequena situação, que é uma situação muito especial, eu diria, em relação, quer dizer, não consigo pensar em nenhuma outra escada que o Cisa tinha feito, que seja sequer parecida com esta, não é? Um pequeno momento, um pequeno trecho, como diria alguém. Um pequeno trecho, enfim. Isto é o que se passa por trás, não é? Por baixo, dos quadros de banho, o acesso à questão, neste caso, da luz, uma cena de sangra que teria a luz. Portanto, tudo isto se vai, começa assim, não é? Portanto, é um apontamento de esquisitos, de ideias, de hipóteses. Esta escada não é uma situação particularmente dramática, sob o ponto de vista da sua gênesis, da sua... Portanto, é um curso para se olhar e pouco sofrido, eu diria. Digamos, na comparação, poderiam ser outras. Isto é uma outra escada, e... Há aqui uma ideia que surge nesta escada, não é? Que é este elemento, e que nesta escada vai desaparecer, mas que foi recuperada, que eu reciclaremos numa outra escada, um pouco mais assim. Portanto, há ideias que flutuam e que se vão materializar um pouco ao lado. Este campo, não sei se depois não tem grande qualidade. Portanto, isto, no fundo, há aqui uma... Lá está, uma espécie de método, é um método provisório, mas é esta acumulação de informação em que os desenhos, nos sobre desenhos rigorosos, vai-se desenhando. Portanto, o projeto vai avançando aos poucos, não é? Quase como por camadas, em que esta... Há uma... Há uma acumulação de informação, de decisões que vão sendo tomadas e que vão sendo traduzidas numa geometria rigorosa, e sobre o qual se vai ser esquiçado. Portanto, há esta acumulação de desenhos que são, assim, rigorosos, esquiçados, não é? Se traduz-se num novo e o outro, mas volta a ser esquiçado. Portanto, podemos dizer que é um método, é um método provisional, é um método que é uma consequência desta facilidade rápida, não é? Portanto, há aquele papel que tem aquilo, enfim, todo aquele rigor e sobre o qual se arrisca, não é? E isso acaba por se traduzir aqui num edusfício mais antigo, não é? No qual está presente, portanto, o espaço de cima, não é? Toda esta sucessão de planos, de aberturas, de... e no qual se está aqui presente, ao fundo, não é? A ideia das caras, portanto, aqui com uma seta, não é? Portanto, há qualquer coisa, não é? Toda esta complexidade que se chama, e que no fundo se vai ter sido, pois, a questão da luz, não é? Portanto, a diferença entre este... Isto foi feito uns anos antes, isto está pronto, não é? Mas no fundo está já ali claramente, enfim, é possível ver as diferenças, mas no fundo o essencial está lá, não é? Há um outro tema que é depois da pedra, não é? No fundo há um chão de pedra, que se levanta e que se vai negociando, não é? Também de uma maneira... Casuística, eu diria, não é? Entre os 8 centímetros e os 2 metros e 10, tudo isto vai subindo e descendo, não é? E vai encontrando, digamos, estabelecendo uma regra, não é? Depois, esta regra é suficientemente maleável para permitir todo este tipo de variações, não é? Não é? Como dali passa para aqui, não é? Como daqui vem para aqui fora, chega ali e vai acontecer qualquer coisa, e da mesma maneira aqui vem com um metro de altura, depois acontece qualquer coisa que não se percebe, porque aqui, depois de trás já aparece com 2 metros e 10, vai criar este plano com pedra alta, depois de alguma maneira também se vai negociando nesta transição, onde começamos a anunciar, porque este elemento mais branco anuncia ali qualquer coisa. Portanto, todo este percurso, não é? De ir, no fundo, ir descendo aqui as portas, aqui o tema da pedra, não é? A pedra que faz um cão de um lá, faz outra coisa do outro, aqui esta hipótese da pedra ser mais alta ou ser mais baixa, vai para ser aqui o topo, e, digamos digo, negociando toda esta transição, e que, no fundo, há uma assimetria que começa no chão e que depois se acentua no plano vertical, portanto, queria... Tudo isto acaba por ser, ao mesmo tempo, um funcionamento subtil, quer dizer, nada disto de uma pessoa ou outra não estiver com muita atenção, nada disto... Está aqui uma... Há uma espécie de equilíbrio entre estar e não estar, em chamar a atenção sobre si próprio e, ao mesmo tempo, ser suficientemente discreto e subtil para uma pessoa que pode pensar em outra coisa qualquer e não ser... nem os atacado. Portanto, esta... esta é uma coisa que só nos passa, que é possível sentir, portanto, para a medida que o corpo vai baixando, o olhar vai subindo, não é? Portanto, há um horizonte, há um jogo, não é? Uma certa dinâmica, não é? E de dinâmicas, não é? Entre o corpo da pessoa que vai baixando e a menina, de um modo como a sua atenção é elevada numa outra direção, não é? E como esta... esta escada quase que avança e atira uma pessoa para o exterior, uma pessoa que quer, quer não, esta escada quase é quase atirada contra o vidro e, digamos, é... é uma aposta perante este cenário fantástico, não é? Que já lá está, no fundo, não é? Que é o parque, não é? E... e, portanto, está sempre... de certo modo, um museu tem muito poucos vãos, não é? Mas estes vãos são sempre usados com muito dramatismo, portanto, aparecem sempre em momentos... e, enfim, isso é toda... é outra história, a questão dos vãos do museu... bom, está aqui um específico mesmo, portanto, coisa... com o que eu disse de baixo, e, portanto, está aqui as escadas, está aqui o espaço... que... que encaixa a escada, portanto, a escada é quase como um objeto dentro de uma caixa, não é? um cubo branco... no qual, de facto, por um ponto, foi bom, vão considerar as coisas, portanto, a questão dos quadros de banho, não é? do elevador, portanto, depois esta... muito importante... essa sucessão, este eixo criado por vagas portas, que são portas, não é? de correr, portanto, são só ventas, são... são famos, não é? portanto, até aqui, não é? portanto, esta... e que, no qual, a esta escada se quase... que está atropelado o dito eixo, portanto, está... está no meio, não é? portanto, portanto, está completamente a atravancar, digamos, esta... é quase como uma escultura pousada dentro daquele... daquela... daquele cubo. Isto é a escada do exterior, não é? da maneira como, digamos, visto de fora, a escada enche... enche o espaço, enche o... digamos, o canto visual, olhando para dentro. portanto, aqui, a mesma janela, portanto, obviamente, no contexto do Cargos, isso é uma coisa muito pequena, não é? que está ali, claramente, com o que esta... a marcar esta... esta situação do... do... do eixo, não é? no fundo, do eixo principal, enfim, o eixo transversal do edifício, e que, portanto, como digo, é uma grande caixa fechada, no qual estes elementos de relação com o exterior são usados com muita sensacionalidade, em momentos muito... muito... aliás, eu acho que não é para o caso que... que quase todos os rãos que existem na zona do... de disposição, do museu propriamente dito, estão quase todos completamente fechados, porque o... quer dizer, o... o... o contraste, digamos, a concorrência, de ter uma janela com um gênero fantástico faz, qualquer obra de arte, é... um bocado... um bocado... um bocado... um bocado recessivo, portanto, não conheço a necessidade para retirar essa... 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 enfim, essa... essa concorrência... de um aluno. Isto... isto é o contexto, digamos, portanto, é... é o... são as paredes, não é? que envolvem o... é o espaço, não é? mas... aqui o baixo da escada, o... enfim, toda... toda a situação... aqui... não se... eu não tenho grande leitura, não é? de todos estes pequenos esquisos, em que todas estas várias situações se vão resolvendo, digamos, esta peça, esta... todas estas... estes... 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 estes paredes, no fundo, é importante que sejam resolvamente neutras, não é? para não entrarem em concorrência com o objeto de escada, que é... que é, digamos... a... 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 mais importante deste... deste espaço, portanto... tudo... tudo o resto tem que ter uma certa... ah... descrição, para não... não entrar em concorrência. depois há estas pequenas negociações, não é? das diferentes cotas, não é? porque aqui... é um espaço de um elevador... ah... portanto... como é que tudo isto se passa? como é que todo este... este jogo, não é? do... um rodinho, um paio, um paio... um paio... um paio... um... até ali... e... portanto... esta... aqui começa a aparecer o tema da... como- como revestir a dita escada? ah... ah... hora... falo a pena dizer que estes... quando estes desenho estão a sêrrr feitos, digamos... toda esta... toda essa resolução... construção de revestimentos, nomeadamente da escada e estes paredes, o petão já está feito. Portanto, é um dado adquirido, não é? Portanto, quando se começa a pensar nos temas de como é que, enfim, há uma série de questões que estão a ser pensadas ao nível do acabamento, mas já perante o facto de consumar, que é, no fundo, a forma em ser físico, não é? A forma já está definida, portanto, digamos, é um percurso sem grande recuo, sem grande imagem e manobra, num certo sentido. Mas isto, no fundo, isso é da parte que eu disse, não é? É duas coisas. Por um lado, é uma grande autoconfiança na capacidade de resolver os problemas e, por outro lado, é uma palavra, é um luxo, não é? Ao qual ele se consegue dar, enfim, eu acho que qualquer objeto entendo isso, quer dizer, conseguir fazer o projeto em tempo real e, no fundo, usar o edifício como uma espécie de maquete à escala real no sítio, com a iluminação real, com uma série de condições, enfim, finitíssimas, não é? Qualquer coisa que hoje em dia, cada vez, um século seria completamente natural, hoje em dia é um direito todo raro para que, pelo qual é preciso de lutar, no fundo, não é? Mas que eu diria que faz diferença, não é? A possibilidade, no fundo, de ir à obra de mudar coisas, não é? Ir à obra não para ver se o projeto está a ser feito conforme o desenho, mas ir à obra com um espírito que vamos lá ver como é que isto fica melhor, não é? E se ficar melhor, diferente do que estava desenhado, não é? Porque não, não é? E, portanto, quer dizer, obviamente, um vez no CISA, ele tem perfeita noção de onde e quando é que pode fazer isto, não é? Em diferentes contextos, há diferentes países, há diferentes clientes, e, portanto, isto é, por essencialmente, impossível e há outros, não é? Como neste caso, no Brasil, em que isto pode, de facto, acontecer, não é? O importante chegar à obra, e mudar coisas, não é? Às vezes, coisas até já construídas, que, olha, afinal, não ficou bem para fazer diferente, não é? E não foi o caso aqui, não é? Mas faz diferença. Bom, isto depois é a questão desta geometria, que é difícil, não é? Que é uma escada, que é uma escada por cima e que depois por baixo tem aquela espécie da arca e como é que se engloceiam as geometrias, estas formas que não têm relação entre si, não é? Mas acho que, no fundo, é preciso desenvolver, porque até projetar construir e, portanto, não há, não há recuo. Portanto, isto, com certeza dá para perceber que os desenhos vão ganhando, enfim, não tenho tanto, no caso, bom, mas os desenhos vão ganhando, vão ganhando espessura, vão ganhando detalhe, as coisas vão se decidindo, vão avançando, não é? E, portanto, ao mesmo tempo há sempre este desenho sobre o desenhado, não é? Neste caso, claro, andemos a um rigor de faz tempo que se vai, digamos, aperfeiçoando-se, vai mutuando-se, vai a alguma margem de manobra, etc., não é? Aqui o tema, portanto, estas, estas, estes desenhos são sobre o suporte, portanto, há duas portas e há uma peça que vai, em aço, que vai, vamos fazer de pivôa, portanto, que vai sair da pedra e vai, de calhar, essa, entanto, que é, não é? Que é desenhada, portanto. Aqui é o tema da guarda, não é? Porque a guarda, o que será toda, é uma tira, não é? Que vai fazendo coisas até, até se entrar na parede, ou seja, não é? Bom, aqui temos, portanto, a dita guarda, não é? Esta questão do aço, da madeira, não é? Estes elementos muito leves e, de certo modo, vão contrastar com o peso, não é? Com a densidade da própria escada. Aqui, uma situação que eu fico, não é? Não é muito normal que as portas fechadas, não é? Que, digamos, vai enclausurar mais o espaço, normalmente, e que transformou esta escada, obviamente, num objeto que poucos têm, porque é uma escada que não leva a lado de mim. todo este tema da estereotonia, não é? Da maneira como esta resolvida à parte da frente, como é que tudo isto, virando, estas pedras que acabam por ser pedras cortadas em L, com estas curvas, portanto, é uma juniteria, portanto, aquilo que é o Guilherme, mas que, apesar de tudo, é razoavelmente exigente, não é? No fim de termos da própria execução, não é? E aqui, digamos, o objeto, o objeto final, tal como existe, no espaço. O degrau final, que é maciço, não é? Neste caso, obrigou, uma vez que a escada já estava feita em petão, obrigou, digamos, a retirar o petão, a parte final, enfim, uma pequena rectificação, digamos, mas que, obviamente, se tivesse sido desenhada antes, não é? Portanto, simplesmente, não queria ser construído. Neste caso, tratou-se apenas de retirar o petão do último grau para pôr esta peça em pedra maciça. A questão da guarda, e aqui não se percebe muito bem, parece-me um desquício, digamos, a maneira como o detalhe, como é, apesar de toda esta guarda em madeira, são construídas por várias partes, não é? Que se vão ligar, mas cuja ligação é visível, porque é aqui uma espécie de secção, não é? E a maneira como, depois, digamos, a diferença entre aquilo que, digamos, no laço e a madeira, não é? Como, digamos, o convite que é feito a pôr a mão na madeira, eventualmente a não a pôr no laço, e, portanto, a maneira como, digamos, estas diferentes partes do limão, digamos, se oferecem ao quem usar a escada. e depois o tema desta tira de aço, não é? Que, enfim, que se vai evoluindo no espaço até aquele remate na pedra e, portanto, digamos, abrindo espaço, por assim dizer, para a porta que se abre, não é? Que quando a porta não se abre ganha um outro sentido, não é? Porque fica como uma espécie de pequeno arabesco em aço que flutuou muito. A dita peça de remate, não sei, aqui não se percebe bem, mas também é uma espécie de puzzle, não é? Que são várias peças de aço que se conjugam e, portanto, para fazer isso, no fim, é só um pequeno retângulo. É verdade. O esforço, no fim, as espécies serem simplesmente, simultaneamente, muito simples, muito sintéticas, não é? Mas, ao mesmo tempo, dando a ler desta espécie de labor, de trabalho, de maneira como se chegou lá e como tudo isto é negociado, porque, no fundo, o facto da peça ser construída por diferentes partes tem a ver com a sua executividade, com a sua mais fácil, digamos, colocação no espaço, de uma maneira que seja, que fique bem, que fique bem, que fique bem e termos, para a sua execução. Conforme a máquina com que eu tirei estas fotografias, não é nada especial, mas constatei, digamos, esta dificuldade de fotografar, os espaços de fotografar, digamos, tudo aquilo que é possível sentir num espaço, também é, como todos estes espaços, que, no fundo, precisam de ser vividos, não é? E, na fotografia, ficam sempre, ficam sempre aquém. E aqui esta noção da escada, não é? A escada que se atira, praticamente, para o vidro. Aqui a questão do eixo, como este eixo de uma carne definida para estes vários vãos, e a maneira como a escada vem, digamos, interceptar e colocar-se, como uma posição de um bloqueio, não é? A questão dos quartos de banho e do acesso. Muito bem, aqui o espaço, para a escada, que não é uma situação oposta, para olhar para o fundo da escada, mas para o reverso da escada, que é dado, quer dizer, que no fundo é dado como isso, como uma espécie de falso. Enfim, mudando um pouco o discurso, e olhando para o objeto, para este objeto, para esta escada, que, de facto, eu acho que tem uma série de características um pouco extraordinárias, extraordinárias no sentido de fora do mundo. Eu acho que este conceito é um conceito que é pertinente, digamos, para falar uma série de questões, para ter muito precisa, digamos, a questão da tectónica, no fundo da tectónica, se calhar podemos definir como uma certa expressividade da matéria construída, digamos, de qualquer coisa que diz respeito ao construído, mas que está para além da mera construção ou da questão estrutural. Portanto, a maneira como isso se traduz numa expressividade, numa intencionalidade. Mas, ao mesmo tempo, uma certa verdade, não é? Ou seja, dessa construção se dar a ler de uma maneira que é verdadeira, não é? que se expressa com clareza. A tectónica será o contrário, ou seja, quando há uma clivagem, quando há um desacerto entre o que está expresso, o que está manifesto, visualmente, digamos, na construção, e a maneira como isso se desloca, como vai ou escurecer ou desmentir a verdade da vida construção, não é? Eu diria que esta escada faz isso, não é? Porque há aqui esta sugestão de massa, peso, o uso, inclusive, deste desenho, por exemplo, é um clássico, não é? De estereotonia de um arco, como se não é apenas um semi-arco, e que é completamente inverosímil no ponto de vista, não é? Porque esta arte de pedra caía, não é? Não vai lá de nenhum, não se segura em nada. Portanto, ao mesmo tempo, dizer, há esta massa de pedra maciça, pousada sobre um chão, não é? Um chão de madeira, não é? Delicado. Portanto, há aqui uma acumulação de sinais opostos, e eu diria que isto é da ordem do atectónico, não é? Nesta introdução, muito claro, uma espécie de jogo, não é? De jogo de massas, de pesos, de negações, de divinências. Que, a questão do atectónico, eu diria que, eu uso isto mais no outro sentido, ou seja, no de criar falsas levezas, não é? Neste caso, há uma espécie de falso peso, não é? Que a pedra é um investimento, mas, e que está preso a um botão, ele, por sua vez, está, de facto, a segurar o fim de tudo isto, e que é oculto, quer dizer, todo este arco só se construído, não é? Porque depois não chega à parede, não é? Porque há aqui um hiato, não é? Portanto, a este jogo de falsidades, mas que, em que o peso, portanto, aqui, não é? Isto seria, digamos, uma referência de como é que se constrói, como é que se relaciona estas duas entrias, não é? O arco, não é? De uma superfície curva, e uma estereotomia de pedra, relaciona a superfície curva com uma maior ortodonave. E esta busca, não é? Nos quis, para encontrar um modo de relacionar-nos com estas duas formas, quer dizer, uma escala de um lado e um arco do outro, e que acaba por ter aquela expressão. Mas eu diria que a questão do atectónico, eu creio que é uma coisa que está presente muito, não é? Neste jogo, não é? Nesta espécie de desencontro. Eu diria que a palavra jogo, acho que se aplica, porque, de facto, não se trata de um método, não se trata de nada particularmente construído ou pensado com uma comunicação muito clara, mas é o jogo do arquiteto que, tendo que negociar todas estas situações, acabo por encontrar maneiras de criar situações, lá está, um pouco inesperáveis, um pouco imprevisíveis, um pouco... que obrigam a pensar, obrigam a pessoas que estiverem interessadas em olhar para as coisas com atenção, e perceber, de facto, todas estas pequenas falsidades, e todo este pequeno jogo, pequenos enganos, mas que são enganos, mas, ao mesmo tempo, são legíveis para quem quiseres prestar-te alguma atenção, e, claro, tu... Mas eu diria que... Por exemplo, esta situação, isto é subindo a escada, portanto, fazendo um percurso inverso, na direção do óleo, em que há esta espécie de plano, é que a escada tem isto, no fundo, conforme a escada, há um plano, é um momento em que vê o plano, não é? da cota... do piso para o qual se dirige, mas, neste caso, como estamos a falar, de um plano, enfim, de perna, não é? polida, com trinta metros de distância, e, como eu tenho imaginado, ao fundo, isto acaba de, também, é um... é mais um momento de algum dramatismo, de alguma, não é? esta... o corpo a emergir, o olhar a emergir, portanto, a relação com este horizonte, que é um horizonte marcado por esta distância, e por estes planos de vários planos, como na lei, com diferentes... clubes, etc. Mas, voltando à questão do tectónico, isto é o oposto, ou seja, é um tectónico que funciona, não no sentido de exacerbar o peso, mas de exacerbar uma sensação de leveza, portanto, não é? São planos brancos que vão e que continuam, horizontais, verticais, e que criam uma... uma... uma sensação de providitação, não é? no qual, o facto de que... isto são tudo corpos de... de betão, com imenso aço, e... tudo isto acaba por ser, também, o... fica apenas... superfícies brancas e luz, que vem da frente, trás de cima, artificial, natural, mas que, eu creio que, também, no fundo, pode ser evoluído, não é? À luz deste conceito do tectónico. Eu acho que é uma coisa que está muito presente, de uma maneira bastante consistente, mas, enfim, não é possível. Enfim... Para terminar... é um texto do... que é de Fanta, é um livro... de estudos, não é? de cultura tectónica, que... eu acho que é um livro que ele escreveu, precisamente, numa espécie de contracorrente, ou seja, num momento em que a arquitetura, facilmente se transforma, em formas levitantes, não é? dentro de um encrenado computador, ele faz um livro sobre a questão da tectónica, ou seja, sobre, precisamente, a questão do... da necessidade que qualquer material tem, de se negociar, não é? com... com matéria, não é? Há limites, não é? Há limites para... Se eu quero usar uma viga, essa viga é fabricada, por um tipo de dimensões, não é? Tem que ter específico, tem que ser disputado, tem que ser... não tem que aparecer parafuso, não tem que aparecer juntas todas. No fundo isto, o Fanta nos defende, não é? Justifica, um livro, no fundo, sobre a arquitetura do século XIX e XX, digamos, consubstanciada, ah... um dos seus principais autores, não é? Mas, no fundo, chama-me a atenção para isto, e para o que arquitetura é, não é? Não é? Não é? E pronto. Historiado. Algumas dúvidas... Eu prefiro desculparar um pouco atrás, nós tivemos só um eficiente, ה... Agora, acho que aqui temos uma tarefa impossível. Uma missão impossível que o Professor Franco Neneš aqui me organizou para hoje e amanhã independentemente do atraso acho que isto é muito complicado também não sei se alguém quer intervir sobre a exposição a altura do espaço desse processo sim o senhor pode ter a possibilidade de não cumprir as concorrenças e como a sua explicação foi evidente a geometria é um dos fatores perdurados mais tempo na utilização da água que é mais utilizada na água o que eu preocupo é que se utilizando as tecnologias digitais para personalizar esta mesma escada se isso também não se ganha campo alto, ou seja não considerando estas tecnologias também para que isto perdidas capacidades e dialogar também com o material como esta perspectiva que nos mostrou a terreno personalizar e que não percebiam o que recurso personalizar a escada quando eu digo personalizar estou a dizer que ela foi tratada de alguma forma artesanária ou seja teve uma atenção particular não há uma escada que é repetida em todos os assuntos é um elemento que tem um trabalho especial não é que eu tenho se não usar sim eu diria que a arquitetura do CISAM é sempre isto ou seja há sempre no fundo este jogo entre o Paulo CISAM e ontem é no caso de outras situações quer dizer há sempre este jogo não é que a palavra jogo é uma palavra que faz sentido aqui não é? portanto entre sistematizar e personalizar usar a sua palavra não é a palavra que mais te faz não é válido sim claro é evidente que lá está eu preciso apesar de decidir de onde vem de ter começado como começou não é ou começou de facto eu começou a fazer arquitetura na obra a aprender não é os professores os professores a aprender a ser arquiteto portanto e a desenhar portanto isto até levando um ao meio de um tempo em que isso era normal o fato de ele ainda conseguir fazer isso isso é um bocado como o Chapman não é que continua a fazer filmes mudos não é apesar de já animais ninguém a fazer filmes mudos portanto é uma espécie de direito que ele conquistou e que usa percebe que se faz alguma diferença apesar de ser qualquer coisa em dúvida de extinção não é 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 portanto a apreensão digamos o uso de qualquer tecnologia de qualquer meio está sempre está sempre presente não é que eu diria esta escada não é está que eu não sei qualquer coisa que apesar de tudo não é muito longe não é 10 minutos esta escada está como se tiver 10 minutos aqui o texto não sei se chegaram a ler o texto mas fala disso ou seja fala ou seja todos estes desenhos têm como fim último a parte destes desenhos nunca foi mostrada ninguém são desenhos flexos o arquiteto para o arquiteto para o seu consumo próprio para ele próprio perceber o que é que está a fazer ou o que é que está a querer e têm como fim primeiro a construção de um objeto que é aquela escada que eu acho que isto terá valido a pena se quando a próxima vez podem ser ralves olharem para esta escada de uma maneira diferente não é e digamos de conseguir perceber coisas que estão lá no fundo não é mas que se calhar não estão evidentes mas claramente quer dizer eu creio que há algumas do CISA que usam tecnologias que claramente não existiam e que não têm qualquer tipo de problema até criaço delas não é não é isso está em casa de momento nenhum não é quer só do ponto de vista do desenho quer só do ponto de vista da construção da criação de espaços de formas portanto a simples coisa que o CISA tem eu diria que é isso tem essa espécie de capacidade de estar sempre disponível atento aberto não é não é mesmo a palavra jogo é isso quer dizer este caráter múdico não é fazer arquitetura pode ter não é se você virar a troca tem se você continuar a fazer arquitetura de uma certa maneira te dá muito uso não é porque senão é uma chatice não é isso é uma grande chatice portanto ser capaz de transformar a arquitetura em qualquer coisa que tem esse lado de lúdico esse lado de divertimento não é que eu acho que no fundo está sempre para dentro não é quer dizer usar frequentar um edifício que o CISA é um prazer não é porque há uma espécie de alegria que é que há de ser contagiante justamente o professor Franklin me sugeriu uma coisa que eu acho que seria muito interessante e muito estimulante esta conversa sobre o processo de chegar à formalização na prática na prática na prática na prática na prática na prática da arquitetura é aquilo que eu considero uma prática artistica mas é evidente que isto vamos a deixar esta conversa sobre esta tematica da forma de chegar a esta formalização para o debate da tarde aquela tertúlia que deviam ter no qual acho que convido todas as pessoas a ter mais um bocadinho de paciência e estou convencido que será bastante rica porque há matéria para conversar debater ter opiniões de vários tipos por isso eu peço desculpa ao arquiteto semida gostei muito desta sua apresentação porque acho que tocou naquilo que é a essência de fazer arquitetura do processo de formalização esta grande luta do arquiteto para conseguir ter um resultado final no qual a participação não acaba com o projeto e com o sistema de representação mas acaba com o envolvimento até o momento de entrega ao cliente da obra e muitas vezes depois continua por vários motivos mas não vamos aqui continuar por isso convidava o professor Duarte para fazer a sua apresentação